Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar E quando tá escuro, eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero, às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz Eu vejo as tempestades, segura e escondida no Senhor Eu tenho paz, não dá pra entender No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer Eu tenho paz Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar E quando tá escuro, eu também tenho medo Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero, às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz Eu vejo as tempestades, segura e escondida no Senhor Tenho paz, não posso entender No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer Tu tens o universo em tuas mãos Que poderia me roubar a paz A tempestade, não me abençoe, estou contigo Eu tenho paz Eu tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades, segura e escondida no Senhor Eu tenho paz 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 Obrigado.